Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, mas um retrocesso histórico no combate à corrupção, fruto de uma aliança de Bolsonaro com o PT com o Centrão. O Bolsonaro, que sempre se diz ali o principal antítese, o principal antagonista, o principal nêmese do petismo, faz aliança com o PT, aliás, aprova e sanciona e coloca sua base para votar a favor de um projeto petista de afrouxamento de normas para punir a improbidade administrativa. A improbidade é desonestidade. A improbidade é quando você comete algum atentado contra o princípio da administração pública. Quando você atenta contra a legalidade, ou seja, um gestor público, um político, age sem base legal. Quando um sujeito atenta contra a imparcialidade, a impessoalidade, ou seja, quando ele coloca, tem um programa de governo, eu sou o governador Joãozinho. O nome do programa vai ser... Cresce Joãozinho, o cara não pode fazer isso porque ele não pode colocar uma marca pessoal, não pode ter um ganho pessoal num programa de governo, num programa de Estado. Mesma coisa, o princípio da moralidade. Um ato público não pode atentar, um ato administrativo não pode atentar contra o princípio da moralidade, contra o princípio da publicidade. Ou seja, tudo que um gestor público faz, tudo que diz respeito à coisa pública, a própria palavra república vem de coisa pública, res, rem de coisa pública, tudo que tem a ver com a república, tudo que tem a ver com a coisa pública, precisa ser público, todo mundo precisa saber. E também o princípio da eficiência. Ou seja, o gestor precisa tomar, com base nas informações que ele tem, decisão mais eficiente possível, que gaste menos recursos públicos, com o melhor atendimento para o cidadão na ponta. É disso que trata a lei de improbidade administrativa, que nós vamos falar ponto a ponto aqui nesse vídeo, o quanto você sai prejudicado nisso, logo depois que você deixar aquele atentado quanto ao princípio da administração pública, no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações. Lembrar também que tem congresso do Movimento Brasil Livre, nos dias 19 e 20 de novembro, se você quiser adquirir com desconto, se você quiser fazer parcelado, se você quiser alguma ajuda para comprar, manda o direct para o Renan, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser comprar diretamente. Muito bem, vamos falar sobre o primeiro ponto da lei de improbidade administrativa que foi modificado. Acabou o conceito de culpa grave na improbidade administrativa. O que isso significa? Isso significa que se um gestor público, se um prefeito, se um governador, se o presidente da república comete algum ato muito grosseiro que leva a desperdício de recursos públicos, se um sujeito comete algum ato, por exemplo, eu vou fazer uma licitação aqui e tal, contratar uma empresa e a empresa vai pintar aqui uma faixa, um meio fio com tinta guache. Esse é um erro tosco, grosseiro. O sujeito sabe que na primeira chuva, no primeiro vento que aparecer, vai sumir aquela tinta do meio fio. O gestor público não vai poder ser responsabilizado mais por improbidade, no caso, de culpa grave. Estou dando um exemplo muito simples aqui para vocês, mas tem exemplos mais complexos em que o indivíduo na ponta sai prejudicado por uma decisão equivocada do gestor e o gestor não é responsabilizado por isso. Mais do que isso, a sanção de perda de função pública passa a se aplicar apenas para o cargo exercido no momento do cometimento da infração. O que isso significa? Isso significa o seguinte, se eu sou prefeito, cometo um ato de improbidade, vamos supor, um ato de improbidade qualquer, superfaturar é um ato de improbidade. Se eu compro lá uma caneta, que é R$1, eu compro a caneta por R$5, para colocar R$3 no meu bolso e R$1 no bolso da empresa que fez o superfaturamento, eu estou cometendo, além do crime, estou cometendo um ato de improbidade. Caso eu seja prefeito e eu seja condenado por esse ato ilícito, depois que eu larguei a prefeitura, prestei um concurso e me tornei um delegado, me tornei um promotor, me tornei um juiz, me tornei um policial, qualquer cargo público que eu exerça, eu não vou poder perder esse cargo público em razão da infração que eu cometi no outro cargo que eu ocupei. Hoje, se você comete um ato de improbidade, quando você é prefeito, depois você é condenado 4, 5 anos depois, quando você está ocupando um cargo de delegado, de promotor, de juiz, você pode perder o seu cargo de promotor, de delegado e juiz. Não interessa se você cometeu no exercício da função atual ou não. O que houve na reforma da legislação foi o abrandamento da pena que só vai se aplicar se você continuar exercendo aquele cargo. Então, se eu cometo um ato de improbidade, sou um juiz, cometo um ato de improbidade, eu só vou poder perder o cargo de juiz. Se depois eu mudar de profissão em outro cargo público, eu não vou poder perder aquela função. Se um deputado, que também é um servidor público, comete um ato de improbidade, quando ele, vamos supor que ele perca a eleição, volta para o cargo dele de servidor público, e aí ele não vai poder perder aquele cargo atual de servidor, porque ele cometeu a improbidade quando ele estava exercendo o mandato eletivo e ele não está mais exercendo o mandato eletivo. Ou seja, o abrandamento da pena e o incentivo para que mais atos de improbidade aconteçam. Outro ponto negativo é que na responsabilização, isso aqui é um trecho da lei, na responsabilização da pessoa jurídica, da empresa, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção das suas atividades. Por um lado, isso parece justificável, você fala, bom, quando eu vou punir uma empresa por um ato de improbidade, eu não posso quebrar a empresa. Eu vou responsabilizar o gestor, mas aquela atividade econômica relevante, aquela função social de prestar uma atividade econômica da empresa, eu não posso prejudicar porque eu tenho que atacar o sujeito que é desonesto, sem atacar a empresa. Por um outro lado, por outro lado, tem empresa de fachada que é feita só para roubar, só para desviar dinheiro público. Essa empresa passa a ter uma facilidade a mais no processo, ao responder o processo de improbidade, porque vai ter esse princípio protegendo os bens e a atividade econômica da empresa, por mais que seja apenas uma empresa de fachada só para desviar dinheiro público. Outro ponto é que as sanções da lei de improbidade só passam a valer depois do trânsito em julgado de sentença condenatória, que é justamente o que a gente discute tanto no direito penal. Antes, mesmo com a decisão do Supremo de que efeito de sentença penal condenatória só passa a gerar efeitos depois do trânsito em julgado, ou seja, sou condenado em primeira instância, sou condenado em segunda instância, mas meus recursos ainda não acabaram, não posso ir para a cadeia. É isso que o Supremo decidiu, mudou a sua própria interpretação da Constituição, que era o oposto, mudou essa interpretação. Mas isso não valia para o que a gente chama de direito administrativo sancionador, que é quando você não está cometendo um crime, mas está cometendo um ilícito civil, quando você está cometendo um ato de improbidade, por exemplo. No ato de improbidade, você já respondia, já cumpria a sua pena a partir da condenação, em segunda instância. Esse texto acaba com isso, faz com que equipara a improbidade administrativa, o direito administrativo sancionador, com o direito penal, dando mais garantia para o condenado, para o sujeito que cometeu aquela conduta ilícita, que botou dinheiro no próprio bolso, causou prejuízo nos cofres públicos ou atentou contra os princípios da administração. Outra proteção que foi colocada na nova lei de improbidade, sancionada pelo Bolsonaro, é de que eu não posso mais responder pelos meus ilícitos com o bem de família. Bem de família é aquela quando você tem uma única casa. Vamos supor que eu tenha roubado dinheiro da prefeitura, uma das coisas que a lei prevê é que eu preciso ressarcir o dano. Se eu fui pego roubando, eu preciso devolver aquilo que eu roubei. Mas vamos supor que a única propriedade que eu tenha para devolver aquilo que eu roubei seja a minha casa. Não vai poder executar essa minha casa. Por mais que eu esteja devendo por dinheiro que eu roubei, vamos supor que eu tenha uma mansão. Eu não posso utilizar essa mansão, a justiça não pode me tomar essa mansão e essa até é uma jurisprudência do STJ também, que o bem de família, mesmo de luxo, não é executado de nenhuma maneira. Mas isso é assunto para outro vídeo. Nesse caso, se eu roubo dinheiro público e preciso ressarcir os cofres públicos e a única coisa que eu tenho para ressarcir os cofres públicos é a casa onde eu vivo, eu não posso responder com aquela casa onde eu vivo. Muito bem. Outro ponto que prejudica muito o combate à corrupção é o fato de que, depois da réplica do Ministério Público, o juiz vai identificar com precisão a tipificação, ou seja, qual é a conduta prevista em lei, proibida em lei que foi cometida do ato de improbidade administrativa imputado ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. O que isso significa? Isso significa o seguinte, olha, o Ministério Público apresentou, me denunciou ali numa ação de improbidade, eu estou respondendo aquela ação de improbidade, aí o juiz vê que, peraí, o Ministério Público disse que você atentou contra o princípio da legalidade, mas eu estou vendo aqui que você também atentou contra o princípio da eficiência, contra o princípio da moralidade, eu estou vendo aqui que você também causou dano ao erário, eu estou vendo aqui que também teve enriquecimento ilícito. O juiz, mesmo vendo que o sujeito cometeu mais ilícitos do que aqueles previstos pelo Ministério Público, não vai poder condenar o sujeito por aqueles ilícitos, porque o Ministério Público não pediu a condenação. Se o Ministério Público não pediu a condenação, se o Ministério Público cometeu um erro, o juiz não vai poder consertar esse erro, ele vai ter que simplesmente fazer vista grossa, opa, não vi esses ilícitos cometidos, não vi você colocando dinheiro no próprio bolso, porque o Ministério Público cometeu um erro ao não te denunciar de colocar o dinheiro no próprio bolso. Isso é tão absurdo que mesmo no direito processual penal, no mais gravoso, no mais poderoso, no mais poderosa vertente do direito, o juiz, se eu sou denunciado por furto, e aí o Ministério Público vai lá e fala, o que furtou? Aí o juiz vê que não foi furto, foi roubo, eu botei uma arma na cabeça do sujeito, não foi que eu peguei o celular dele e saí correndo, não, coloquei uma arma na cabeça dele e falei, me passa o celular. O juiz pode ver esse erro do Ministério Público e falar, olha, você colocou o tipo errado aqui, você colocou a lei errada aqui, esse sujeito não é pra ser condenado por furto, é pra ser condenado por roubo, a pena precisa ser mais pesada, o juiz pode fazer isso, mesmo no direito processual penal, que é aquele em que o indivíduo deve ter mais garantias em relação ao Estado, e o Estado está exercendo seu poder de punição, ele precisa provar com todos os meios possíveis o porquê que você merece ser punido. No direito administrativo, isso que deveria, essa garantia que deveria ser menor, porque as penas do direito administrativo são menores do que as penas do direito penal, a sanção, melhor dizendo, a sanção do direito administrativo é menor do que a sanção do direito penal, mesmo assim, a lei de improbidade agora está colocando o direito administrativo sancionador com uma interpretação mais restritiva em prol do réu, mais restritiva em prol do acusado do que o próprio código de processo penal. É isso, senhoras e senhores, que Jair Bolsonaro sancionou com aval com o acordo do PT e do Centrão, mas é claro que a gente não vai falar e não vai criticar nada, porque vai que o PT volta, né? e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti